A pandemia cobrou da gente um preço muito caro. Quase 650 mil mortes. Um presidente que nega a vacina e não dá o exemplo. Fome, miséria, desemprego, comida muito cara. Não vamos resolver nossos problemas com a política do passado. É preciso um novo caminho de esperança. Com experiência, união e diálogo. Eu sou Simone Tebbit e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Obrigado.